Olá amigos, está começando mais uma edição do Brasil Notícias desta segunda-feira. A partir de agora, você confere tudo o que rola em Iturama, no Brasil, em Minas e no mundo. Confere junto com a gente aqui no BNTV, sempre junto com você. Vamos lá para os destaques de hoje. Em Iturama vai ter campeonato de vôlei na Associação do Bairro São Miguel. Você vai conferir uma matéria com o Adeilton Amaral. Travesti é morto na cidade de Frutal. Uma matéria interessante sobre um pai que cuida de três filhos na cidade de Fernandópolis. Você vai conferir ainda a previsão do tempo para esta terça-feira. E mais, andarilhos colocam fogo em mulher em ouro fino, Minas Gerais. Você vai ver o vídeo. Área de desmatamento em Altamira, no Pará, é a maior do país. TRE condena prefeito de Cristalina. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no BNTV. Solange Presentes e Utilidades. Carregadores, óculos, eletrônicos em geral, bolsas femininas, utilidades em geral, bonés e brinquedos. O seu melhor presente. Você encontra aqui Solange Presentes e Utilidades, no bairro Amazonas. Não perca tempo em rodar por aí. Precisou de um carregador, de um boné, de um óculos, de bolsas e utilidades em geral? Então procure Solange Presentes e Utilidades, na rua Imperatriz do Maranhão, 678, no bairro Amazonas. Solange Presentes e Utilidades. Chaveiro Mágico, abrindo as portas para você. Confecções de chaves em geral, abertura de fechaduras, veículos residenciais, afiação de alicate de unhas, consertos e controles. Chaveiro Mágico deseja a todos um feliz dia dos pais. 24 horas com você. Tá precisando de um som para casamentos, aniversários, batizados ou mesmo para bar ou lanchonete? Então fale com o Kleber Milani da Artesom. Aqui tem um som que você precisa. Artesom, a sua festa vai ser muito mais animada. Kleber Milani, deseja a todos os pais feliz dia dos pais. Ituciclo, peças e manutenções especializada em bicicletas, revisão em geral, manutenção, montagens e vendas. Ituciclo, na rua Gustavo Maia de Menezes, 884, na Vila Pádua. Ituciclo deseja a todos os pais um feliz dia dos pais. Agropecuária Paiol, na Avenida Alexandrita, 1661, telefone 3411 2756. Tudo o que você precisa para cães, gatos e para você produtor rural. Paiol Agropecuária deseja a todos os pais um feliz dia dos pais. O ex-vereador Zé Cambota deseja um feliz dia dos pais a todos os pais de Iturama, Alexandrita, Juvelândia e da nossa região. Ex-vereador Zé Cambota, a popularidade em pessoa. Pet Shop, chocão late, cuidados que só aqui você encontra. Banho e tosa, desembola, hidratação, tosa de raça e tosa de tesouras. Levamos e buscamos a domicílio. 3411 5611, Avenida Rio Grande, 1675. Pet Shop, chocão late, deseja a todos os pais feliz dia dos pais. Estar Clima, não deixe seu ar-condicionado na mão de Curiosos. Procure profissionais especializados. Venda, suporte, manutenção e assistência técnica especializado em ar-condicionado. Estar Clima, na Avenida Belo Horizonte, 1525. Que deseja a todos os pais um feliz dia dos pais. Autominas, lança uma super promoção em troca de óleo no mês de agosto. Confiram! Na troca de óleo você ganha 50% de desconto no preço à vista. É isso mesmo, 50% na troca de óleo no preço à vista. Vá agora mesmo e aproveite. Autominas, rua Capinópolis, 336, fone 3411 51 71, ou WhatsApp 99868-9991. Autominas, a oficina do Careca. O ex-prefeito de Cristalina, Goiás, foi condenado a não concorrer a cargos públicos até 2027. Confere a matéria. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás tirou o ex-prefeito de Cristalina, Luiz Carlos Atier, da próxima disputa eleitoral em 2020. Atier foi declarado inelegível em razão do uso indivíduo de meios de comunicação social em Cristalina. Em especial, um portal de notícias local, envolvido no processo por suposto recebimento de dinheiro público em troca de notícias favoráveis ao candidato apoiado por Atier para sucedê-lo no cargo de prefeito em 2016. Uma segunda situação reforça a inelegibilidade do político até 2027. Para o desembargador do TRE Goiano, Leandro Guspim, houve abuso de poder econômico por parte de Atier durante a campanha de 2016 em Cristalina. O advogado especialista em direito eleitoral, Glauco Borges Jr., consultado pela reportagem, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. Para obter a suspensão dos efeitos de acordão do TRE Goiano, o ex-prefeito deve buscar, no TSE, decisão expressa nesse sentido por meio de medida judicial própria. Segundo pesquisa, Altamira, no Pará, é um dos municípios que tem mais desmatado a floresta amazônica. Você vai conferir uma matéria e ver o tamanho do desmatamento naquele município. Altamira, no Pará, é um município brasileiro que registrou as maiores áreas de desmatamento da Amazônia Legal nos últimos sete anos. Neste ano, a situação se mantém igual, com o município ostentando as maiores áreas e derrubadas de florestas tropicais do país. Os dados fazem parte do estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Vereador Batoré, a simplicidade no dia a dia. Trabalhando em um supermercado de Iturama, faz entregas e olha a cidade durante as entregas. Ainda ajuda no empacotamento de mercadorias. No período da tarde, despacha em seu gabinete, na Câmara Municipal de Iturama. Batoré tem reivindicado muito para a nossa cidade e sempre vem buscando mais. Vereador Batoré, o amigo de todos. Ih, tá com dor de dente? Então venha para Odonto Company, uma clínica odontológica completa em todas as áreas de odontologia em um só lugar. Próteses, implantes, aparelhos ortodônticos, restauração, limpeza, canal, clareamento e muito mais. Odonto Company, na Rua Ribeirão São Domingos, 1164. Telefone 3415 3502 ou 997746124. Odonto Company, aqui você é muito bem atendido. Drogaria Brasil, medicamentos e perfumaria. Agora em novo endereço, na Avenida Santa Rosa 619, no Alto Valentina, esquina com a antiga Sori. Drogaria Brasil, levamos a maquininha até você. E descontos especiais para aposentados e pensionistas. Então agora, você já sabe, em novo endereço, Avenida Santa Rosa 619. Drogaria Brasil, medicamentos e perfumaria para você. Agora com atendimento 24 horas. Telefones 3411 0818 ou 99697 0818. Drogaria Brasil. Um pai da cidade de Fernandópolis chamou atenção no estado devido à criação de seus filhos. Isso foi uma homenagem para os Dias dos Pais, que o BN vai reportar para você. A roupa lavada, os cabelos sempre arrumados e a comida na mesa. São atitudes simples que contam a história de um pai que superou as dificuldades para cuidar dos três filhos. Ediz Albanes mora em Fernandópolis e ficou sozinho com os filhos Enzo, Nicola e Pedro, quando a mãe abandonou a família há seis anos. Ele enfrenta dificuldades, mas nunca pensou em abandonar os meninos. A vida está bem mais fácil hoje. Nós já saímos bem lá de baixo. Estamos bem agora, disse o pai. O trabalho duro de Ediz, com jornadas de 12 horas por dia, não impede que ele passe o tempo com os filhos. Cada um dos três filhos estuda em uma escola diferente. E o pai faz questão de levar e buscar cada um. Ele vai além da expectativa da responsabilidade de um pai. Ele é membro do conselho. O tempo que ele tem de buscar um filho ou outro, ele limpa o quintal, ajuda na pintura e sempre oferece ajuda. Conta a diretora da escola, Natália Dante. Essa é uma homenagem do BN ao Dia dos Pais. Uma câmera de segurança na cidade de Orofino flagrou o momento em que Andarilhos colocou fogo em uma mulher. As imagens são fortes. No início da noite deste domingo, dia 11, uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi queimada na rua Guadamolos Tosa, na cidade de Orofino. Segundo as primeiras informações, os suspeitos do ataque seriam malabaristas que costumam se apresentar no semáforo com tochas de fogo e teriam se irritado com a vítima, que estava vendendo balas no ponto deles. A polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, a vítima estava recebendo atendimento do SAMU. Já os autores Cleodoaldo Vidal Nunes e Geiciara Possiano haviam fugido do local. A PM, então, iniciou um rastreamento a fim de encontrar os envolvidos, quando recebeu informações que os dois estariam tentando fugir na rodoviária da cidade. As viaturas se deslocaram até o local e encontraram os autores que receberam voz de prisão pelo crime de tentativa de homicídio e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pouso Alegre. De acordo com as informações, a vítima teve 50% do corpo queimado e foi conduzida até o Hospital de Pouso Alegre em estado grave. Além disso, segundo outras informações, ela estaria grávida de gêmeas. Ela foi transferida hoje, segunda-feira, para a capital mineira, Belo Horizonte. MGM Automóveis. Telefone 3411 4073. Você está conferindo as pessoas que ficaram felizes na compra do seu carro usado ou novo na MGM Automóveis. Compra, vende, financiamento, consórcios, seguros e despachante em MGM Automóveis, na Avenida Rio Grande. Quem sabe o mês que vem você aparece aqui. Corra, compra seu carro novo ou usado na MGM Automóveis. Aqui é lugar de bons negócios. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iturama tem tudo para os seus associados. A presidente do sindicato, Flaviana Moreira, vem trazendo sempre o melhor para os seus associados. Sala de dentista para cuidar de seus dentes. Sala de reunião com ar-condicionado. Sala de informática para seu aprendizado. Sala de cursos para o seu aperfeiçoamento. Você que ainda não faz parte do sindicato, procure agora e venha fazer parte dessa família. No bairro Jardim América, em frente à Escola Municipal Santa Rosa. Um travesti foi morto hoje pela manhã com facadas. Isso aconteceu na cidade de Frutal. Um travesti foi morto hoje. O crime ocorreu na rua Raul José Miziara, na altura do número 367, no bairro Vila Esperança, em Frutal. O suspeito do crime é um rapaz de 22 anos, conhecido como Vitinho. O nome da vítima de homicídio, registrado no começo da manhã, trata-se de Cremildo de Souza, de 41 anos, conhecido como Tayla ou Sara Miranda. O suspeito do crime, Vitor Henrique, de 22 anos, foi preso em flagrante pela polícia, próximo ao local do homicídio. O rapaz não reagiu à prisão e confessou a autoria das lesões que provocaram a morte da vítima. A Deilton Amaral bateu um papo hoje com o Brasil Notícias para falar sobre o campeonato de vôlei de areia que irá acontecer agora em setembro. Confere a matéria e quem sabe você também pode participar. Esse campeonato vai ser um torneio de vôlei que a gente vai estar fazendo em benefício à associação. A gente vem passando por algumas dificuldades e essa foi uma das formas que a gente está procurando arrecardar uma verba para dar uma alavancada na própria associação aqui do bairro São Miguel. Como que as pessoas fazem? Quem quer participar? Olha, Beto, a questão é o seguinte, o torneio de vôlei vai ser no dia 8, 8 de setembro, no domingo, às 9 horas da manhã. Se as pessoas quiserem participar, as inscrições já estão abertas, viu? As inscrições já estão abertas, R$ 50,00, R$ 50,00 a dupla, R$ 50,00 a dupla, é um torneio de vôlei de areia. Em primeiro lugar, será garantido R$ 300,00, em segundo lugar, R$ 200,00 e em terceiro lugar, R$ 100,00 a dupla. O torneio de vôlei vai começar a partir das 9 da manhã, grave bem esse horário, às 9 da manhã, no dia 8 de setembro. Certo, vai ter troféu também? Olha, na realidade, como se diz, a gente ainda está sem força total de patrocínio, bem que a gente queria, né? Mas, como se diz, se ainda aparecer alguém que queira nos ajudar, com toda certeza será um prazer e com certeza vai fazer com que esse torneio fique mais bonito. Agora, nós conversamos a última vez, falando sobre a reinauguração, né? Isso aqui já foi inaugurado várias vezes, após esse torneio, você já tem uma data para inaugurar, fazer uma festa, fazer um baile, alguma coisa nesse sentido? Olha, Beto, Brasil, na realidade, o nosso desejo é esse, né? Eu falo para você sobre esse torneio, eu falo com muita alegria, muita felicidade, porque a gente sabe o que a gente tem passado aqui. A gente sabe o esforço, né? E com toda certeza não pode deixar de agradecer todos aqueles envolvidos, porque a gente sozinho também, na verdade, é nada. Mas, enfim, o nosso pensamento é o seguinte, a partir desse torneio de vôlei, a gente conseguiu uma verpa, a gente poder estar dando um toque essencial dentro do próprio salão da associação. Que, no momento, a área que está mais deteriorada na associação é o barracão, né? Vamos ver qual vai ser a arrecadação do torneio, né? Se Deus abençoar, dê tudo certo e for um evento lucrativo para a própria associação, com certeza a gente vai estar logo mais aí fazendo um belo baile, um belo evento para todos os moradores do bairro São Miguel de Turama e região. Alto Minas, aqui o serviço é diferenciado. Volante sempre platificado e cobertura nos bancos do seu veículo. William e colaboradores da Alto Minas, desejo a todos os pais da Iturama e região um feliz dia dos pais. Rua Capinópolis 336, no Jardim América. Resfriar, climatização automotiva e alta elétrica. Instalação, manutenção e higienização. E a Resfriar, vende baterias em 10 vezes no cartão. Avenida do Prefeito Jucapágua, 835. WhatsApp, 9651-421-SanetCell. Celulares, consertos e acessórios em geral. Temos essência de narquile e carvão. Ainda uísque e perfumes. SanetCell. Desejo a todos os pais feliz dia dos pais. Rua de Lante Freitas, 16, telefone 3415 1538. O consultor do Sindicato dos Caminhoneiros e Carreteiros e também dos empregados do comércio de Iturama, parabeniza a todos os pais de Iturama e região. O sindicato tem sempre o melhor para você. Pois então, aproveite e seja um associado. Feliz Dia dos Pais. Que você, filho ou filha, sempre esteja ao lado do seu pai. São os votos das Cintas e Quintais. Rações para aves, cães e gatos. Pássaros e acessórios. Avenida João Mateus, 330-3411-3507. Top Surprise. Para o Dia dos Pais, você sabe onde encontrar o melhor presente. Vem para a Top Surprise. Aqui tem tudo o que você precisa para o seu paizão. Top Surprise. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 87. Sempre Top Surprise. Em Iturama tem Consórcio Nacional Tarraf. Seus sonhos estão em nossos planos. Fale com a Flávia Maldonado, na Avenida Alexandrita, 887, no centro, em Iturama. Telefones 3411-2267 ou pelo WhatsApp 999-73-9671. A Flávia Maldonado deseja a todos um Feliz Dia dos Pais. Confere agora junto com a gente a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 13 de agosto. Confere agora a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 13 de agosto. Mínima de 19, máxima de 34. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo o Climatempo. A umidade relativa do ar fica entre 21% e 45% e ventos podem chegar a 12 km por hora. Esta é a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 13 de agosto, para Iturama. Antes de terminar, quero agradecer a todos os patrocinadores que apoiaram o BNTV durante a semana que antecedeu o Dia dos Pais. A todos vocês, patrocinadores, um grande abraço. Muito obrigado sempre por estar apoiando o BN. O BN termina por aqui e volta amanhã no mesmo horário. A todos, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.